E por causa dessas mudanças de temperatura em pleno inverno, os lojistas aproveitam para desovar os estoques de roupas de frio. Como? Fazendo promoções. Os lojistas aproveitaram o frio que vem fazendo nos últimos dias na Serra Catarinense para fomentar as vendas e atrair o cliente. Liquidação é a palavra da vez. A gente está colocando promoções para a gente aproveitar esse final de inverno, fazendo liquidações, para que isso possa atrair o nosso cliente, o nosso público. E realmente eles gostam, porque eles veem que tem um desconto, que o desconto é verdadeiro, e eles acabam aproveitando a oportunidade de comprar uma mercadoria legal, com preço bom, com desconto, e que ele ainda vai usar depois. Impossível passar e não parar para dar aquela olhadinha. Mesmo se não estiver previsto no orçamento, a maioria das pessoas acaba dando um jeitinho. Ah, de tudo? De tudo. Casaco. Casaco, calça, bota, de tudo. Com tantas ofertas, o consumidor até entra na loja para dar uma olhada. Mas mesmo assim, o que ele espera é pelas formas de parcelamento. No caso, eu vou fazer em dez vezes sem juros. Se tivesse juros, já não fazeria compra, não. Nessa loja de eletro, os aquecedores e os fogões à lenha foram os itens mais procurados. Somente entre junho e julho foram vendidos mais de 300. E para continuar atraindo ainda mais as pessoas, a Câmara de Dirigentes Logistas de Lages lançou o Festival de Inverno, que vai até 15 de agosto. A gente está em uma região privilegiada que a gente atrai muito turista para a serra. É chique vir para a serra no inverno, sentir frio. E aí a gente acaba fomentando um pouco a venda em função disso. Obrigado. 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 Obrigado.